E veio aí a primeira vitória do Goiás na Copa Sul-Americana, a primeira vitória na Argentina, a primeira vitória na Sul-Americana fora de casa em toda a história e depois de 17 anos o Goiás volta a vencer fora do Brasil. São muitos tabus que o Goiás deixou para trás nessa vitória contra o Rimazia na Argentina fora de casa pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. E mais informações logo depois da vinheta. Saudações Esmeraldinas, o Goiás venceu na Argentina, venceu por 2x0, mesmo com um time misto, poupou cinco jogadores. O Rimazia veio com um time completamente reserva, a torcida argentina protestou contra isso nas redes sociais durante a semana e isso se comprovou. O Goiás também poupou os jogadores nesse jogo e o Goiás conseguiu a vitória com dois pênaltis marcados, tudo isso no segundo tempo. A gente vai falar muito sobre essa vitória aqui e o que ela significa para o Goiás e o decorrer da temporada. Mas antes eu quero te pedir, encaricidamente, pedir por favor que você deixe o seu like e se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives, porque assim você ajuda esse conteúdo do Sintonia Esmeraldina a chegar a mais e mais esmeraldinos, porque aqui esse canal o foco sempre será o Goiás Esporte Clube, porque o canal Sintonia Esmeraldina é feito de esmeraldino para esmeraldino. Então aqui vamos falar aí um pouco mais de Rimazia 0, Goiás 2. Os gols aconteceram no segundo tempo, dois gols que foram marcados por pênaltis, né? Foi marcados por pênaltis. Até pensei que o Goiás poderia sair de lá da Argentina com um placar mais elástico, mas isso não aconteceu. E eu vou explicar como foi os números do jogo, as informações do jogo em si, aqui com o material sobre Rimazia 0, Goiás 2. Sobretão, sobretão, sobretão de coração! Então o jogo aconteceu aí, o jogo que aconteceu pela terceira rodada do Grupo G. E Goiás 2, Rimazia 0, os gols foram marcados por Vinícius, que é o batedor oficial do Goiás, quem diria o Vinícius sendo o batedor oficial do Goiás. E Matheus Peixoto, Matheus Peixoto que sofreu os dois pênaltis, né? Um homem cava o pênalti mesmo. O jogo aconteceu nessa quinta-feira, às 19h. Sempre agradecendo os nossos parceiros da Space Green, a Verdão Transportes, a Portão 62, Sports Pub, X-Pro365, Quem Aposta Ganha, Shopping do Escritório, Móvel na Sua Medida e Conceito Goiás. A escalação do Goiás, né? A gente teve aí um pouco antes do jogo, um dia antes do jogo, a notícia dos jogadores que seriam poupados, seja por secar alto, jogadores que se machucaram, que foi o caso do Bruno Melo e do Tadeu, né? A gente jogou aí um jogo sem o Tadeu, o Tadeu estava no banco de reservas. Eu até pensei que no vídeo pré-jogo, né? Que o Hermerson Ávila poderia ser um pouco mais conservador, né? Ou deixar o seu padrão de jogo para que fosse para um esquema com 4-3-3, né? Colocando aí o Diego Gonçalves, um volante que seria o Ilha Oliveira, mas ele manteve o seu padrão, respeitando as suas ideias de jogo, com Rangel no gol, Sidmar e Lucas Halt e a Lúcia de Zaga, Hugo e Maguinho os laterais, Zé Ricardo, Felipe Bastos, Johnny Lucas e Palácios no meio de campo, Vinícius e Matheus Peixoto. Então, o Goiás permaneceu com o seu padrão de jogo, coisa que não funcionou no início do jogo, essa de muita dificuldade, as bolas não passavam pelo meio de campo, depois de um certo momento do jogo, a bola acabou passando um pouco, mas com pouca qualidade dentro do meio de campo. Ontem, o Hermerson Ávila utilizou das suas 5 alterações, colocou o Morelli, né? Que estava sendo poupado no lugar do Johnny Lucas, que fazia uma partida horrorosa, tirou o Felipe Bastos e o Palácios e colocou o Guilherme e o Apodi, tirou o Vinícius, a primeira vez que o Vinícius é substituído com o Hermerson Ávila, entrou o Mateuzinho, saiu o Hugo e entrou o Sander bem no finalzinho já, só para cumprir tabela mesmo, ganhar um tempo. O Ed tomou 3 cartões amarelos durante o jogo. No primeiro tempo, o Johnny Lucas foi advertido com cartão amarelo e no segundo tempo, o Palácios e o Vinícius tomaram o cartão amarelo. O Palácios já tem cartão amarelo na composição da Copa Sul-Americana, é o segundo dele na competição. E aqui os números do jogo. O Goiás, obviamente, por conta do Goiás passar todo o segundo tempo com um a mais em campo, o Goiás teve mais posse de bola, mas essa posse de bola já havia no primeiro tempo, o Goiás teve alguns momentos de oscilação, onde o Rimazia tomou as atitudes, chutar, finalizava gol, mas sem pouco perigo, as finalizações aconteceram mais de fora da área. O lance mais perigoso do Rimazia no jogo, no primeiro tempo, foi um lance onde ele, sem querer, o zagueiro acaba finalizando a gol. O Rimazia finalizou mais a gol do que o Goiás, foram 13 finalizações, o Goiás somente 10, o Rimazia teve 4 chutes no gol e o Goiás apenas 3. Nesse número aqui, eu fico um pouco preocupado e um pouco ressabiado, porque desses 3 finalizações a gol que o Goiás teve, já conta aqui as finalizações, as cobranças de pênaltis. Então o Goiás teve apenas um chute, com exceção dos pênaltis, no gol, que foi um chute do próprio Matheus Peixoto no segundo tempo. O Goiás fechou o primeiro tempo sem finalizar dentro do gol. Outros números que a gente pode observar aqui, as chances de gol do Goiás, as grandes chances foram os dois pênaltis. O Goiás não teve, não criou grandes oportunidades de gol. Eu acredito que isso, para mim, foi uma questão que eu esperava mais do Goiás, mas acredito que muito cai pela escalação. A escalação dos jogadores reservas comprometeu muito a produtividade do Goiás. O Goiás sentiu muita falta do Diego, sentiu muita falta do Morelli no primeiro tempo. Quando o Morelli entra no segundo tempo, o Goiás coloca a bola mais no chão e passa pelo meio de campo. A movimentação do Morelli é muito interessante nesse setor. Aqui, os números do Goiás, a gente tem aqui uma média boa do Goiás, que, por exemplo, o Johnny Lucas, uma nota justa. Eu achei o Palácio mais participativo, achei essa nota aqui tão justa. Por exemplo, o 8 aqui do Felipe Baços, para mim, totalmente errado. O Felipe Baços foi muito mal no jogo, foi muito mal no jogo. Ontem, esses jogadores aqui, o Johnny Lucas e o Felipe Baços, fizeram uma péssima partida. A que a gente falou aqui depois, na live pós-jogo. O Goiás só funcionava com o Zé Ricardo, Palácio e Maguinho. Esses três jogadores eram os que faziam o jogo acontecer. O Vinícius, muito mal no jogo também, fez aí o seu gol de pênalti. Aqui, você vai ter um balanço de como foi o jogo. No primeiro tempo, você vê que as ações foram mais o Rimaze. Embora o Goiás ter o controle do jogo, o Goiás teve mais controle do jogo durante toda a partida. Mas o Rimaze é que tinha mais ações de ataque. Chutava, finalizava gol. Era mais perigoso que o Goiás. E no segundo tempo, os gols aconteceram. Teve a expulsão. E o Rimaze passou a assistir o jogo. O Goiás tomou algumas ações, mas pouco efetivo novamente. O Goiás não transformou a sua superioridade em gols. Poderia ser um placar mais elástico. Mas a gente não vai reclamar não, porque a gente venceu. O importante é a vitória e os três pontos no grupo. As alterações, o Morelli entrou bem no jogo. O Apodi participou bem também. O Guilherme um pouco lento, mas acertando os passes. O Matheusinho um pouco fez. E o Sander só figurou dentro do jogo. Aqui, dentro do jogo, a gente tem a movimentação média dos atletas. Como que o Goiás começa o jogo. É uma constante. O Matheus Peixoto mais como uma referência. Fazendo aquele papel de pivô. Esperando a bola até um pouco antes dos extremos. Que é o Vinícius e o Palácio. O Palácio ontem teve uma participação bastante importante dentro do jogo. Aparecendo tanto do lado esquerdo como do lado direito. Gostei muito da movimentação do Palácio. Jogadores que eu não gostei ontem no jogo. Eu não gostei do Vinícius. O primeiro tempo do Vinícius foi muito ruim. O Vinícius tem tentado jogadas individuais que não tem dado certo. E com isso prejudicou muito o setor ofensivo do Goiás. O Goiás poderia explorar muito mais o lado do Vinícius. Que é também o nosso jogador mais técnico dentro do time. E acaba prejudicando a fase ofensiva do Goiás. O Felipe Bastos e o Johnny Lucas para mim não escalaria eles como titular. Eu preferia ver ali o Willian Oliveira do que o Felipe Bastos ou o Johnny Lucas. O Johnny Lucas perdidaço no jogo. O Felipe Bastos só um toquinho gelado. lançamento, mas pouca produtividade. O Goiás estava dando muitos passes longos. E deixou de ter o que o Goiás vinha tendo de bom. Que era aquele passe pelo meio de campo. A bola passando sempre pelo meio de campo com o Diego, com o Morelli. Então ontem o Diego fez muita falta a esse esquema do Goiás. O Hugo pouco fez pelo tempo. O jogo do segundo tempo ficou um pouco mais tranquilo. O Maguinho vem numa crescente muito boa, tendo participação interessante dentro do jogo. Depois das alterações, esse aqui foi o desenho do Goiás. O Goiás se alçar mais ao ataque. O Goiás tinha a superioridade do Merck. E foi controlando o resultado a partir dessa superioridade do Merck que o Goiás tinha. O Zé Ricardo para mim foi o melhor jogador em campo. Tanto que ele é soberano nessa classe, nessa área do jogo aqui. Não tem igual que o Zé Ricardo vem fazendo em grande fase o Zé Ricardo. Até aqui a gente mostra os mapas de calor. Os jogadores que eu falei, que eu citei, que participaram bem do jogo. Como um todo. O Maguinho, o Julian Palacios, o Zé Ricardo. O Zé Ricardo é aquele mapa de calor dele aqui. Nessa faixa do campo foi soberano. Ele controlou bastante o jogo na cabeça da área, dando qualidade na saída de bola. E o Matheus Peixoto também movimentando muito no jogo ontem. Mais do que o habitual. Matheus Peixoto que fez seu primeiro jogo completo na camisa do Goiás. Ele jogou os 90 minutos do jogo e foi muito importante. Também foi um dos melhores jogadores em campo. Porque cavou aí os dois pênaltis. E também converteu um fazendo o seu gol aí na Copa Sul-Americana. A campanha do Goiás. O Goiás, depois da rodada, está em segundo colocado. O Universitário venceu o Santa Fé por 2x0. O Goiás não venceu fora de casa, mas não marcou gols dentro de... Não, perdão. O Goiás não venceu dentro de casa, não marcou gols também. Tem apenas um empate. O Goiás fez aí dois jogos seguidos fora de casa. Conseguiu um empate e uma vitória. Quatro gols marcados e quatro gols sofridos. 66% de aproveitamento. Então a campanha geral do Goiás é de 55,55% de aproveitamento. Os próximos jogos do Goiás. O Goiás vai ter aí quatro jogos seguidos pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Palmeiras no próximo domingo. Ingressos praticamente esgotados. Vai ter o Flamengo na quarta-feira que vem. E o Botafogo no outro domingo. Aqui na Serrinha. Depois vai até Salvador jogar contra o Bahia. Nesse meio tempo aqui pode existir a possibilidade de ter o primeiro jogo da final da Copa Verde. Mas não foi confirmado. Até acredito pela logística. Belém-Salvador esse jogo não vai acontecer. Mas esse aqui é o calendário confirmado do Goiás. Então vamos fazer aqui uma análise aqui do como foi o jogo. Opinião. O jogo foi pautado por dois momentos. Antes da expulsão e depois da expulsão do jogo do atleta do Rimaza. O zagueiro do Rimaza que faz ali. É expulso e é o pênalti. Depois vou voltar nesse lance em específico. Mas no começo do jogo ali, os primeiros dez minutos, só deu Rimaza. Fiquei até preocupado porque a bola não passava no meio de campo do Goiás. O jogo ficou muito lateralizado com o Hugo ou o Maguinho. O Hugo tem as ações um pouco cortadas por conta do Vinícius. A bola chegava no Vinícius e o Vinícius ia matar a jogada. Então o primeiro tempo teve esse momento que o Goiás ficou sem saber o que fazer com a bola. Depois dos dez minutos, o Goiás começou a ter um pouco mais de posse de bola. Controlou mais a situação. Mas não conseguiu. Não conseguia chegar bem ao ataque. Chegava muito por... Teve uma falta que cruza na cabeça do Matheus Feixoto. O Matheus Feixoto cabeceia para fora. Mas foi só isso. O Rimaza chegava com mais perigo. Teve até um lance que o jogador do Rimaza cruza e acerta a trave. Uma falha na leitura do Marcelo Rangel. Pensou que a bola já tinha saído. E a bola cai em cima do travessão e vai para o meio da área. Tem até um lance perigoso. Mas no primeiro tempo foi muito ruim do Goiás. Foi um jogo ruim do Goiás no primeiro tempo. Por conta que a bola não passava pelo meio de campo. A bola chegava até o Zé Ricardo. O Zé Ricardo tentava com o Felipe Baço. Tentava com o Johnny Lucas. E ou eles perdiam a posse de bola. O Johnny Lucas ou o Felipe Baço. E a bola ia sempre para as laterais. Achei o Goiás tentando lançamentos. Ainda é masia. E o Vinícius tentando jogadas individuais na intermediária. E perdendo todas as jogadas ali. Não é o setor que o Vinícius tem que driblar. O Vinícius tem que chegar para fazer os dribles no último terço do campo. Ali próximo da grande área adversária. Para tentar ou ganhar uma falta. Ou cavar um pênalti. Ou também chegar até a dar uma condição de finalização. Para o Matheus Peixoto. Ou outro jogador que esteja dentro da área. Veio o intervalo. O Goiás volta com o Morelli. No lugar do Johnny Lucas. O Goiás já volta. Com a melhor performance no meio de campo. O Morelli participando. Ali distribuindo as jogadas. E sai o lance do pênalti. O Vinícius lança o Matheus Peixoto. Que sai sozinho. Na cara do goleiro argentino. E os dois zagueiros que vêm por trás do Matheus Peixoto. Acaba derrubando ele. Então o juiz. Primeiro. O Bandeirinha deu impedimento. E o juiz deu pênalti. Então o VAR revisou. Revisou a questão do impedimento. Uma revisão do impedimento. Foi visto que não existia. A posição do Matheus Peixoto. Era legal. E na revisão do pênalti. O juiz foi até o VAR. Deu o pênalti. E expulsou o zagueiro. Na nova regra. O jogador que faz o pênalti. Ele tem que tomar o cartão amarelo. Porque marcou-se o pênalti. Então é dupla penalidade. Você ter a expulsão. Então eu achei que o erro da arbitragem no jogo de ontem foi a questão da expulsão. Porque para mim era só lance para cartão amarelo. Já que tinha marcado o pênalti. O pessoal da torcida do Goiás. Alguns torcedores falaram que o Goiás acabou sendo beneficiado. Eu já não achei. Porque acontecem duas faltas. E a falta acontece em cima da linha da grande área. O calço do pé do Matheus Peixoto. E a mão no ombro. Também puxando o Matheus Peixoto. Então ele foi atropelado. Aí o Vinícius bate o pênalti muito bem. E faz o primeiro gol do Goiás. Em seguida o Goiás com um a mais em campo. Foi controlando o jogo. Achei que o Goiás poderia ter criado mais oportunidade de gol. Acabou não fazendo isso. E veio o segundo pênalti. Já nesse pênalti aí. O árbitro foi convicto. O Matheus Peixoto foi muito bem. Encavar esse pênalti. Porque ele não ia fazer nada. Nada, nada, nada. Ele girou sobre o zagueiro. O zagueiro segurou ele. Ele caiu. Falta na área. Pênalti. Também achei que acertou a arbitragem. Goiás 2x0. Aí o Goiás praticamente matou o jogo. No final do jogo. Teve aí um lance de pênalti para o Rimazia. Que o juiz acerta em tirar. O VAR recomenda a revisão. Porque quem chuta a bola na mão do Sidmar. A bola pega na mão do Sidmar dentro da área. É o próprio Zé Ricardo tentando fazer o corte. E a bola acaba batendo no braço do Sidmar. E isso não configura pênalti. E aí já era a final. O Goiás concretizou sua vitória por 2x0. A primeira vitória na Argentina. Havia 17 anos. O Goiás não vencia fora do país. E também a primeira vitória do Goiás fora de casa na Copa Sul-Americana. Em toda a sua história. Numa síntese do jogo. Se você olhar assim para o jogo. O Goiás não foi bem. O Goiás fez um jogo de razoável para ruim. Por que o Goiás fez um jogo de razoável para ruim? Porque o Goiás. Por conta das alterações. O Goiás pouco ousou dentro do jogo. O Goiás criou pouco dentro do jogo. O Goiás teve as oportunidades. Através dos pênaltis. Porque se não fosse os pênaltis. O Goiás não teria o sucesso que teve. Em conseguir a vitória. Porque o Goiás chutou 3 bolas no gol. Sendo os 2 pênaltis. E 1 a finalização do Matheus Peixoto de fora da área. E isso é muito pouco para o Goiás. Jogando com a equipe totalmente reserva. Que era do Rimazia. Se a titular já é fraca. A reserva também tinha fragilidade. E o Goiás passou alguns apuros com o Rimazia. Também o Goiás estava ali com alguns jogadores poupados. Os principais jogadores do Goiás não entraram em campo. Que é o caso ali, por exemplo, do melhor setor do Goiás. Que é o meio campo. O Diego e o Morelli fizeram muita falta. Principalmente no primeiro tempo. E no segundo tempo o Goiás só... Porque o pênalti acontece no início do jogo. Logo aos 3 minutos. Demora uns 5 ou 6 minutos de revisão. E o Goiás acaba já abrindo o placar. Com a mais em campo. O Goiás passa a controlar o jogo. Então, o jogo acabou se tornando tranquilo. Mas não um jogo bom do Goiás. Então, vale a ressalva sobre isso. O número de finalizações no gol do Goiás é muito baixo. E isso preocupa demais. Agora, a gente vai para um jogo muito difícil dentro de casa na Serrinha. Contra o Palmeiras. O Goiás não perdeu na Serrinha. Tomou apenas 3 gols na Serrinha nesse ano de 2023. E aí, a gente tem um certo otimismo quanto a isso. A gente vai ter aí o nosso vídeo pré-jogo. A gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo. Mas, fechando esse vídeo aqui. Muito importante a vitória. A vitória tem um significado muito importante. Muito emblemática. Por ser essa vitória a primeira vitória na Argentina. Que tem uma rivalidade com nós, brasileiros. Então, é muito importante. Essa vitória é muito significativa para o Goiás. Os rivais de Campinas batiam no peito. Falando que já tinham vencido na Argentina. E Goiás não tinha vencido. Sendo que Goiás tem uma história internacional na América do Sul maior do que os rivais. Mas, é isso. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre o jogo. Deixa aqui nos comentários. O que você achou de rimar 0-0 o Goiás 2. O que você achou do jogo. Quem foram os destaques. Não poderia deixar de falar da defesaça que o Marcelo Rangel fez. Fez uma partida segura. Teve alguns erros. Mas, é porque também falta ritmo. O Marcelo Rangel fez apenas o seu segundo jogo com a camisa do Goiás. Nesse ano de 2023. Depois de ter ficado muito tempo sem jogar com a camisa do Goiás. Então, gostaria de agradecer você por ter assistido esse vídeo até aqui. Queria te convidar para deixar o seu like se você não fez isso ainda. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui! Eu sou Goiás Esporte Clube. Eu sou Goiás. E aí